Mas meu Deus, cadê pai? Já procurei por todo canto, disse que vinha trabalhar e nada. Sumiu. Hoje, cadê pai? Cadê ele, pelo amor de Deus? Nem a enxada trouxe. Trouxe um cotoco, velho de enxada aqui. Mas meu Deus. Meu Deus. Pai, cadê pai? Pelo amor de Deus, homem. Hoje, meu Deus. Sumiu. Já chamou ele, Luquinha? Não, pai. Cadê pai? Eu vou sentar aqui, né? Procurar. Vou ver. Não, ele não era doido de se esconder aí, não. Preguiça da boba serenesa. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito nisso, não. Dormindo. Oi. Acorda. Mas meu Deus, pai. Pai, não tem jeito mesmo, não, pai. Eita, Jesus. Pai, trouxe esse orelhão, velho, pai, pra cá. Eu tô aqui dormindo de uma hora da tarde, sem parar um minuto. Eu tô aqui quase cinco e meia da tarde já. E eu jurando que pai tava fazendo alguma coisa? Eu tava trabalhando. Não pensei muito de mato por acolá. E furicido e não sonhei. Meu Deus. Sua mãe tá em casa, minha filha? Tá, pensando que pai tava trabalhando, né? O mato comendo na roça e faz isso. Não, não. Eu já limpei hoje. Eu quase carreira de mato. Mentira, sou eu dormindo, sonhando, fez limpar assim. Eu não vou começar a trabalhar, não sei esse negócio, não. Vou acabar a roça. E sua mãe tá em casa dormindo lá no sofá, lá dormindo a tarde todinha. E eu não posso dormir aqui na roça um pedacinho? De forma alguma. Eu não vi a vida só trabalhando? O senhor veio pra roça, não foi pra cuidar, não foi pra dormir. Então, me dá os mato com essa grande aí. Porque quando eu venho pra roça que eu quero descansar um cochilo de roça que eu boto a rede, vocês têm o costume de ir atrás de eu. Aí eu digo, vou trazer essa capaça aqui, esse orelhão aqui, pra ver que vocês não acham eu. Mas tem gente não, até de partura eu, vocês acham eu. Vocês parecem que é um negócio que vocês... O que é que vocês buscam aqui na roça? Não lhe interessa, a gente vai procurar. Pensando que tu tava trabalhando. Não tem que procurar não, negócio procurado não, esse negócio não. Ah, meu pai, eu quero a gente dormir um pedacinho agora, 10 quilômetros daqui. E nós jurando que pai tava trabalhando. Eu vou trabalhar pra três por quatro, viu? Agora vai. Não vai conversando pra sua mãe não, não caçar moída lá não. Você já sabe como é que tá, aí você vai caçar mais moída lá. Eu vou dizer assim a ela. Eu vou dizer assim. Tu vai dizer, Luquinha, ela? Eu vou dizer assim. Não tem que ser por túnel, menino. A pessoa, a pessoa pensando que pai tá trabalhando e pai aí de brisa, deitado. Não diga a sua mãe não. Agora eu vou dizer. Não diga a sua mãe não, minha filha, que agora eu vou trabalhar três por quatro. Aqui agora até 10 horas da noite é pra eu me bagaçar, limpando o mato aqui. Essa roça aqui vai ser pequena aqui pra 10 horas da noite. Aí quando nós fomos embora, pai se esconde de novo, né? Não, não vou mais não. Eu vou ler até o olho pra vocês quiserem. Não. Tá bom, agora eu vou trabalhar três por quatro. Pessoal, não tem jeito não, pessoal. Eu me escondo pra não trabalhar, mas tem jeito não. O povo me acha. Você se inscreva no meu canal. Deixe o seu like. Bota lá o comentário. Esse é o vídeo, meu. Não tem condição não. Já perejei três vezes com essa pra me esconder. Pra tomar fuga, pra descansar. Aqui eu tô ficando velho na idade. Já tô com quase 50 anos. Mas não pode descansar, não. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo.